Alto! Bora lá! Cadê o falado? Chegou, Joãozinho! Rapaz, tá dizendo... Obrigado, Príncipe! A manchete chegou! Doutor Pessoa, dispara! Oposição fala muito, mas faz pouco. Coloca aí no ovo. Vamos lá? Chamou, pode rodar. Pode rodar, coloca o ovo no ar. Quem não fez, critica quem faz. Mas agora eu vou dar resposta com obras. Obras por toda Terezina. Aqueles que criticam, que não fazem, vão engolir o prefeito de Terezina. E agora é prestação de conta. E quero até adiantar, nos debates eu quero saber quem foi que fez, quem não fez, com proporcionalidade do tempo. Quanto saímos, o 2000, falando agora com o pré-candidato de 2024, os pré-candidatos que irão me enfrentar em 2024, eu vou dizer, o que você fez? Não, o que o seu grupo partidário fez? É no confronto para saber proporcionalmente ao tempo. Vai para o enfrentamento, João. Vai, ele inclusive começou a alencar lá, disse, ó, tá aí, vamos começar, aí ele começou a falar lá, disse, ó, tá aí a obra que passou 40 anos para fazer, passou 15 anos parado, 15 anos parado, que é a Galeria do Zona Leste. Tá avançado. A saída da área crítica, que era a área que as construtoras mais pegavam e abandonavam a obra, né? Tá, tá, por exemplo, saiu já da Almero, daquela região mais conturbada ali, que era a região de 13, que realmente tinha muita, é, densamente povoada, já tá na área menos conflituosa, inclusive do ponto de vista de pagamento e organização, não tem mais essas pendências. Segundo, a Galeria do Mocambinho, disse, não, lá já cobriu, já até inaugurei. A Galeria do Mocambinho, que também é aquela população daquela área, é assim, nada. Lá, Gua do Norte, o Banco Mundial se negou a financiar a última etapa, porque tinha ficado pendência da gestão passada. O que foi que ele fez? Com o capital próprio. Ele não, ele tá terminando, vai terminar agora, a licitação terminou agora, até o final de 2023, termina a requalificação ali e a ampliação, e a faixa do conflito, que é aquela parte que tem umas casas pra tirar, você lembra, você lembra? Que botaram o pé na parede, a gestão passada deixou pra lá, não fez nada, e ficou lá as casas. E agora vai ter que sair, o prefeito disse que não tem o que fazer, porque foi aprovado. Então ele quer fazer o comparativo de serviço feio. Ele quer fazer isso aí? Em quatro anos vamos pegar proporcionalmente. O que os outros fizeram em 40? Em 34? Ari, essa é uma disputa boa, né? Porque a população vai observando os feitos. E olha, o líder do prefeito, o vereador Antônio José Lira, já disse aqui, uma, duas, três, dez vezes, um bilhão de reais para obras. E olha, prefeito, hoje saiu, de ontem pra hoje saiu, o edital de licitação do rebaixamento da Avenida Miguel Rosa, que é uma obra aí de 25 milhões de reais. Se o senhor conseguir entregar essa obra, só essa obra que muda a cara, a feição do centro de Teresina, melhora a mobilidade urbana, valoriza mais aquele cruzamento da Afré e Serafim com a Miguel Rosa, só essa obra aí, mais a ponte do bairro Água Mineral, cujas obras estão sendo retomadas. Quase dois anos. É, só essas duas obras. Mas se retomar e a população verificar que está adiantada, elas vão significar aí uma guinaga. Só para você entender, só o asfaltamento em obras acima de 20 milhões, tem umas 10 obras acima de 20 milhões. Asfaltamento, por exemplo, aquela estrada da Luzia Santana que há muito tempo só faz enrolar, não está se asfaltada todinha. Há aquela que liga o Portal da Alegria lá, que começa ali perto do Tribunal de Justiça, ali na Sérgio Dias, vai até lá perto do Portal da Alegria, na Uzinho de Asfalto, até a Porta da Uzinho de Asfalto. E tem mais ou menos uns 10. Há Camilo Filho, que vai interligar ali a Zona Leste com a Rodo, com o Odonel, Avenida Camilo Filho, e a Ulisse Marques, que essa já está pronta, praticamente lá. São asfaltos 200 quilômetros, o Lira falou. 232. 232, Marta. Só as grandes, não dá isso. Não, deixa o povo falar. 10 quilômetros, não dá isso. Prontinho. Olha, vou falar que nem o slogan da Prefeitura, é realmente muita obra, são muitas obras, o prefeito tem esse plano aí, ousado, e a gente sabe que investimento investimento nesse tipo de serviço é algo que é palpável, que a população vê com os próprios olhos e consegue ter o real efeito daquilo ali em suas próprias vidas. Afinal, caso dê certo, e a gente espera que dê, esse tipo de obra acaba gerando uma mudança positiva na mobilidade urbana, enfim, uma série de fatores. Hoje, inclusive, na Câmara Municipal, o debate estava sendo, um dos debates estava sendo a respeito do rebaixamento da Miguel Rosa com a Frey Serafim ali e, inclusive, foi criticado, o projeto foi criticado por membros da gestão anterior, o vereador Edson Mello estava ali criticando que seria um pouco turbulento, deixaria o centro um pouco turbulento, a questão das obras... A realização da obra, né? Exatamente. A gente sabe que toda... Mas quem me ensinou isso foi o meu guia dos povos. Não se faz omelete sem quebrar ovos. Não foi? O senhor não me ensinou isso, meu guia? Até uma obra de saneamento básico causa algum transtorno temporário. Olha o guia dos povos. Pode se estranhar que o Edson Mello, que é um disqueiro a favor da frecuzação de licenças e tudo, agora vem a ver esses aspectos, né? Fala, Ananias. Fala, Lourdes. Fala, Lourdes. Eu vou pegar esse ponto da obra do rebaixamento da Miguel Rosa, que foi lançado hoje o edital, são quase 25 milhões de reais que vão ser investidos pela prefeitura nessa obra. E aí, o que é que a oposição aponta? Vai causar muito transtorno na cidade. É uma área que liga zona tal com zona tal. O que a gente percebe é que há uma disposição, determinação do prefeito para fazer, há o recurso para fazer e tem que fazer. A cidade de Teresina precisa se desenvolver. E essa é uma obra essencial. Agora, muito cuidado com a execução. O começo, o meio, o fim, para que não pare, para que não gere problema mais do que estar se planejando, porque problema vai gerar uma obra dessa magnitude, é sempre ter os seus contratempos. Mas é importante, a cidade precisa. Ananias, você acabou de relatar mais uma máxima que eu ouvi do meu Guia dos Povos. Uma obra pública não pode caminhar aos soluços. Ele me ensinou isso. Pois conta isso, conta isso. Lá para o viaduto do Mercado Peixe, por favor, conta isso. Obrigado, meu guia. Obrigado, meu guia. Mas é só fazer um revista. Não, agora eu tenho a socorro. Agora é a socorro, meu professor. É a revista internacional. É internacional, hein? Socorro, Sampaio. Você me salvou agora, socorro. Olha ela aí. Só você, Sampaio. Vai evitar uma briga. Olha ela aí, olha ela aí. Boa tarde, socorro, Sampaio. Você é um luxo. Aí em Dublin... Olá, Amadeu. Não só lá em Dublin, na Irlanda, como aí em Viena, na Alfa. Na chuva. Hoje, chuva, relâmpago e truvão me lembrando muito a Chapada do Corisco. Eu estou adorando as frases do Ari. Eu também não sei... Tem algum lugar que a gente faz obra sem transtorno? A madeira existe. Nem em casa, quando a gente vai pintar uma parede, sempre causa transtorno, né? Socorro, será que só eu e você... Agora, deixa eu te contar um exemplo aqui de Viena. Viena. A cidade de Viena está construindo a quinta linha do metrô. Há várias estações que estão fechadas, estações de metrô. Há várias linhas que só funcionam a metade. Não tem como. É claro. Mas no futuro, a gente vai ter uma linha a mais. É. Ô, Farol, que tal as citações do Farol? Que tal? Puxa. Olha, eu tenho que dar o crédito porque eu sou inspirado no Amadeu Campos. Inclusive, algumas delas eu tomo um sujo porque eu nem lembrava que... Eu tenho que dar o crédito.